Antes de começar o vídeo, eu tenho que avisar que amanhã, dia 30 de maio de 2020, vai ter a live às 12h30. Então se você quer ver, não se esqueça de amanhã às 12h30, entrar lá no canal e entrar na live. É isso e fiquem com o vídeo. E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cubo 4x4 pelo método avançado IAU. Eu fiz uma enquete em que vocês podiam escolher qual vídeo vocês queriam entre o cubo 4x4, método avançado IAU, e como melhorar o tempo no cubo 2x2. O 4x4 ganhou, então esse vídeo vai ser do 4x4. E também teve algumas pessoas que comentaram que queriam o tutorial do Master Morphix. Então fiquem tranquilos que vai ter esse tutorial em breve. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá! Enquanto eu embaralho eu vou falar algumas coisas bem importantes. Primeira coisa é que esse aqui é o tutorial do método avançado. E eu vou ensinar completo, então se você quer pular direto do não saber nada para o avançado, pode fazer também. Mas se você quiser aprender o básico para ficar um pouco mais fácil, eu vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição. Outra coisa é que um pré-requisito é você saber resolver o cubo 3x3, então é bem importante que você saiba. Eu também vou tirar o link aqui na descrição e aqui nos cards. E se você tem Discord, eu vou pedir para você entrar no nosso grupo, que tem pouca gente, mas se todo mundo entrar, vai ficar bem lotado e com bastante gente conversando, vai ser bem legal. O link também está aqui na descrição. Vamos começar! Para começar eu tenho que fazer o lado branco, não o lado branco, mas só essas 4 peças aqui do centro. Eu vou começar juntando duas, é bem fácil, só juntar duas. E agora eu tenho que juntar mais duas, sem separar essas duas aqui. As duas já estão aqui em cima, então eu vou colocar essa aqui de baixo, aqui na esquerda, porque aí eu sei que eu posso mexer aqui na direita. Essa peça tem que estar aqui para elas se formarem em um parzinho. Então eu vou tirar essa, colocar essa no lugar que ela tem que ficar e descer a outra. Já fiz outro parzinho. E agora eu posso colocar na camada diferente. Essa está na esquerda e essa aqui eu coloquei na direita. E agora eu junto as duas. Agora o amarelo é um pouco mais difícil, mas mesmo assim é bem fácil. Aqui está a mesma situação, eu posso fazer a mesma coisa, é só eu tomar um pouco mais de cuidado. Eu vou colocar na camada que ela tem que ficar e voltar. Fiz o parzinho. E essa daqui também é quase a mesma coisa. Essa daqui tem que vir aqui e o lugar correspondente a esse nessa camada é esse aqui. Então eu ponho ela lá e encaixo. Agora tem que prestar atenção para não desmontar o branco. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu parzinho aqui de baixo na camada da esquerda e o parzinho lá de cima na camada da esquerda também. Agora você vai subir, virar duas vezes aqui em cima e descer. Agora já está o centro amarelo pronto e o centro branco pronto. Agora o que você vai fazer? Você vai ter que juntar três parzinhos da cruz. Independente de qual seja, só tem que ser aqui da cruz. Eu vou começar com esse aqui, o branco com o laranja, que eu já estou vendo as duas peças aqui na minha frente. Eu tenho que pôr os dois em camadas diferentes. Está aqui o branco na esquerda e o amarelo na direita, então eu posso mexer livremente aqui. Assim, assim, não tem problema. E aqui eu coloquei um na direita e esse aqui tem que ficar aqui na esquerda. Esse tem que ficar aqui na esquerda. Eu coloquei aqui e ele está na direita. Então o que eu posso fazer? Eu vou girar duas vezes, assim e pronto. Ele está aqui na esquerda. Agora eu já posso juntar assim e estão os dois juntos. E eu ponho na cruz. É a mesma coisa para os outros dois, só que no terceiro você tem que tomar um cuidado. Agora eu vou fazer um que não seja o vermelho. Por quê? Porque o vermelho é o oposto e tem que tomar um cuidado com ele. Então faz ou azul ou verde. No caso eu vou fazer o azul que já está aqui na minha frente, pronto para ser juntado. Pronto. E agora eu ponho ele na posição certa. Qual que é a posição certa? Para isso, eu estou aqui com 3x3 para mostrar para vocês. Com o branco embaixo e o laranja na frente, aqui branco embaixo e o laranja na frente, se eu virar para cá, é o azul que entra aqui. Então o azul vem aqui, assim. Vai ficar no mesmo padrão de cor. Ou você também pode pegar um canto, que no caso é este daqui, e colocar ali para ver se ficou certo. Se ficar desse jeito aqui, está errado. Porque se eu colocar o canto, cadê o canto, cadê o canto? Aqui. Ele vai ficar errado. Então, fiquem prestando atenção bastante nisso aqui, para não errar. Agora, eu tenho que fazer algum dos outros dois. Tanto faz. Mas tem que ser algum dos outros dois. Eu vou fazer o vermelho, que está um aqui e outro aqui. E para fazer o vermelho, eu vou tirar essa aqui do caminho, para não desmanchar ela. E vou puxar para cá e descer. E eu fiz errado. Pronto, agora está certo. Coloquei uma na esquerda e outra na direita. Agora eu junto e coloco do lado do laranja. vocês vão entender o porquê depois. Mas, vocês vão colocar no padrão de cor errado, do lado aqui do laranja, para ficar mais fácil depois. Agora, eu vou ter que fazer todos esses outros centros, sem desmanchar essa parte da cruz. Para isso, quando você for girar alguma camada, você vai ter que usar sempre essa daqui, que está livre. Está vendo que eu não estou mexendo nas peças da cruz. Só nesse slot, que está vazio. Eu vou começar aqui com o azul, que já tem três peças na minha frente. E essa peça aqui foi sorte, mas ela já está na posição certa para juntar. Eu juntei aqui. Posso virar e juntar. Lembrando sempre de não desmanchar o branco. Toma cuidado com isso. Agora, aqui na frente é o laranja. Como eu gostei disso? Eu venho aqui no meu 3x3, ou eu pego algum canto aqui e vejo que com o branco embaixo e o azul na frente, para a esquerda é o laranja. Então, aqui eu vou fazer o laranja. Já tem uma peça aqui. Eu vou encaixar outra. E para isso, eu tenho que colocar uma peça que venha aqui. Ou seja, aqui. Coloco ali. Desço. Agora eu desço essa parte que está livre para eu mexer. Coloco aqui na esquerda e subo de novo para voltar ao azul. Agora eu volto aqui para cima e essa parte aqui eu vou virar para cá para encaixar com essa peça daqui. Agora eu posso descer, colocar na esquerda de novo e subir. E agora é igual quando você for fazer o amarelo. Você coloca na mesma camada, desce, pega essa camada livre aqui, gira duas vezes e sobe. Agora o próximo é o verde. Eu vou descer aqui para ficar certo. Virar e subir. Agora eu tenho três. E para encaixar com essa peça daqui eu tenho que pôr um verde aqui. Então eu coloco ele lá na posição certa. Posso descer. Encaixou aqui. Põe na esquerda e subo de novo. Fiz os centros aqui. É só um exemplo, mas o jeito que estiver no seu cubo é o jeito que você vai fazer. Agora vamos ter que fazer o outro meio que vem aqui que no caso é o branco com o verde que já está na minha frente. Eu vou virar para cá para eu conseguir colocar um na direita e um na esquerda igual sempre a gente está fazendo. Vou encaixar e você pode perceber que ficou errado aqui. Mas lembram-se daquele meio que a gente pôs errado? A gente vai pôr no lugar dele tirou o vermelho mas agora esse está certo. A gente pega o slot vazio e volta o vermelho. E já pode voltar os centros. Agora a cruz está certa está no padrão de cor certa e estão todos os meios da cruz. a próxima etapa é juntar todos os meios todas essas peças de meia fazer os parzinhos por exemplo assim assim como é que faz isso? Eu vou escolher alguma peça que está aqui nessa camada do meio qualquer peça não precisa ser uma peça específica eu vou escolher essa aqui amarelo com vermelho e agora eu vou procurar o outro amarelo com vermelho achei está aqui atrás como ele está na camada do meio nessa camada aqui intermediária eu vou tirar ele dali tirei e eu vou encaixar ele na camada de baixo porque esse vermelho aqui que eu tinha achado esse amarelo com vermelho está na camada de cima aqui por exemplo eu posso fazer isso assim e encaixar percebam agora que quando eu fiz isso o que estava aqui embaixo era o amarelo com azul eu coloquei ele para lá e agora eu vou colocar aqui em cima o outro amarelo com azul que está aqui eu posso colocar ele assim por cima e ele fica aqui em cima e agora quando eu voltar já vai estar aqui encaixado esse e esse os dois que eu fiz agora eu gosto de colocá-los aqui para trás para não atrapalhar em nada deixar eles lá atrás e posso fazer de novo já tem aqui um azul com laranja e o outro está aqui então eu vou colocar ele na camada de cima para ficar um embaixo e outro em cima girei aqui ficou certo e o outro que está aqui é o amarelo com laranja então eu vou colocar o outro amarelo com laranja na camada de baixo porque esse está em cima eu venho ponho aqui embaixo e volto agora faltam só três eu vou colocar esse aqui fazer esse aqui está na camada de baixo eu pego o outro e ponho em cima assim o outro aqui é o azul com vermelho então eu coloco ficou certo esse tem que vir aqui embaixo então eu ponho aqui embaixo e volto no meu caso ficou tudo certo mas o seu pode acontecer de ficar assim com só dois trocados esse e esse não tem mais nenhum errado o que você vai fazer você vai colocar os lados iguais na mesma face pode ser assim está aqui vermelho 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 ou pode ser também assim azul amarelo azul amarelo tanto faz só tem que ser igual os dois correspondentes embaixo e os dois em cima o que eu vou fazer a mesma coisa que eu ia fazer antes só que aqui ao invés de eu tirar e pôr outro eu vou tirar por cima e colocar de novo só que por baixo vou repetir pra vocês verem está aqui então eu girei eu tiro assim por cima e coloco aqui pela frente giro assim abaixo volto a frente e volto na direita e já posso voltar que os dois ficaram certos tem vários jeitos de fazer esse movimento aqui mas eu vou ensinar um aqui que eu acho que é mais fácil você gira aqui embaixo daí tira por cima e coloca aqui por baixo pode voltar que já está certo e agora vem a parte que eu acho que é mais fácil que é a parte que é igual 3 por 3 eu vou começar a fazer aqui já tem a cruz pronta então eu já posso fazer o F2L ou fazer os cantos e depois os meios assim o F2L ou já posso fazer também o canto aqui e depois o meio tanto faz você vai resolver o cubo igual você resolve como se fosse um 3 por 3 e aqui pode dar um probleminha no meu não deu mas pode acontecer isso daqui ficar 3 peças na cruz ou uma peça na cruz e como é que você resolve isso é o mesmo movimento é o mesmo algoritmo para os dois casos o de 1 e o de 3 tanto faz a posição você pode tirar assim 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 tanto faz contanto que o branco seja para baixo você vai fazer duas aqui na direita com essa camada do meio junto duas lá atrás duas em cima abaixa aqui duas em cima abaixa aqui duas em cima levanta duas em cima duas na frente levanta de novo duas na frente levanta na esquerda duas atrás e duas na direita e resolveu já estar num caso normal de cruz do 3x3 eu já posso fazer a cruz aqui em cima gente lembrando que se você não conseguiu pegar o movimento você pode voltar o vídeo clicar aqui em cima ou se for no computador aqui embaixo e colocar em câmera lenta para ficar um pouco mais fácil de você ver então tá só para deixar bem avisado aqui você pode fazer o que você sabe fazer mesmo igual ao 3x3 e aqui pode dar outro problema você pode estar tentando aqui e não consegue no meu caso não aconteceu mas você pode ficar tentando aqui e nunca conseguir o que está acontecendo está acontecendo que você caiu na paridade 2 que é essa paridade que tem dois meios trocados aqui você nunca vai conseguir resolver pode tentar se for no 3x3 nunca vai conseguir resolver que é um caso impossível no 3x3 mas aqui no 4x4 tem um algoritmo que troca essas duas o algoritmo é você vai primeiro deixar as duas uma na frente e outra atrás e vai fazer duas vezes aqui no meio duas vezes em cima duas vezes no meio e duas vezes com as duas camadas em cima duas vezes aqui no meio de novo e duas vezes nessa camada aqui e é isso esse foi o tutorial do método Yao no 4x4 se você gostou deixa o seu gostei e é isso tchau tchau